O tratamento ortodôntico tem sido uma preocupação para pacientes jovens e mais velhos, girando em torno de uma pergunta atemporal e estereotipada. Quando vou tirar meus aparelhos? Esta questão tem historicamente conotações negativas, criando um sentimento de apreensão e sobrecarga psicológica para os pacientes. Os tratamentos ortodônticos foram percebidos como durando de 2 a 3 anos, acompanhados de desconforto e dor. Imagine alguém agora informando que o tratamento ortodôntico pode ser concluído em apenas 100 dias, o que é um período de tempo bastante curto. Pode ser difícil de acreditar e, mesmo que o fizesse, provavelmente esperaria que a experiência fosse dolorosa e até agonizante. No entanto, é importante reconhecer que a maioria dos processos de tratamento relacionados à saúde no corpo não duram anos. Por exemplo, uma ferida normalmente cicatriza em poucos dias e uma perna quebrada não leva mais de 60 a 90 dias para cicatrizar. Da mesma forma, durante o movimento dentário, à medida que os dentes se deslocam e se realinham, o osso que os rodeia sofre um processo semelhante à desconstrução, por quebra e reconstrução de uma perna partida. Então, por que o movimento ortodôntico tradicionalmente leva anos para ser concluído? A resposta está no processo natural de erupção dentária. Quando os dentes aparecem na boca durante a juventude, este processo de erupção leva-os às suas posições finais na arcada dentária. Idealmente, se tudo estiver perfeito, nenhuma intervenção adicional é necessária. No entanto, se os dentes irromperem indevidamente, fazendo com que fiquem tortos, inclinados, sobrepostos ou espaçados irregularmente, isso pode levar à ortodontose, afetando o osso alveolar. É aqui que a tecnologia avançada como Fast Braces entra em jogo. Inventada pelo professor de ortodontia e ortodontista especialista Anthony Viasis, de Dallas, Texas, A Fast Braces Technology é uma inovação americana que vem revolucionando a ortodontia há 30 anos. Oferece aos dentistas e ortodontistas os meios para endireitar os dentes de forma rápida, segura e eficiente, muitas vezes completando os tratamentos em aproximadamente 100 dias. A tecnologia ganhou popularidade global, atendendo crianças e adultos, e tratou com sucesso milhares de pacientes em mais de 50 países. A tecnologia Fast Braces, apoiada por três novas patentes, emprega sistemas de braquete ortodôntico de alto desempenho, aparelhos triangulares, que promovem a ortoerupção, um movimento semelhante à erupção natural dos dentes. Ao utilizar um único fio quadrado, a tecnologia permite o movimento simultâneo da raiz, parte invisível do dente que está dentro do osso alveolar, e da coroa, parte visível, para suas posições finais, resultando em dentes retos e morfologia óssea alveolar restaurada. Uma vantagem adicional da tecnologia Fast Braces é a redução do desconforto experimentado pelos pacientes durante o processo de tratamento, com o inventor raramente prescrevendo medicação para dor. Para... E aí